Pessoal, amanhã foi agitada lá no departamento de polícia especializada, houve duas coletivas de imprensa. Coletiva de imprensa é quando os delegados chamam os jornalistas para poder explicar as operações nas quais estavam trabalhando. Uma dessas coletivas foi sobre uma quadrilha especializada em roubar loja de aparelho celular. O Diego tem as informações pra gente. Diego, quantas pessoas foram presas nessa operação de combate à quadrilha que tinha como alvo as lojas de celulares? Oi Felipe, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha, eu vou falar um pouco baixo porque neste momento está acontecendo uma outra coletiva aqui no departamento de polícia especializada sobre um outro assunto do qual eu vou falar daqui a pouco. Agora, respondendo a sua pergunta, ao todo 23 pessoas foram presas durante essa operação, viu Felipe? 15 pessoas em 7 meses de investigação e outras 8 entre ontem e hoje. Também foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão domiciliar nas regiões administrativas de Ceilândia. Foram 5 mandados lá em Samambaia, 1 e também em Santo Antônio do Descoberto em Goiás. Dois mandados em Santo Antônio. Bem, essa operação, como você falou Felipe, pretendia desarticular uma quadrilha especializada no roubo e no furto de lojas de telefonia. Eles causaram um grande prejuízo, um prejuízo milionário a essas lojas e atuavam principalmente em shoppings localizados na região central aqui de Brasília. E o mais curioso é que eles agiam como se fossem clientes, entravam na loja, rendiam os funcionários dela e aí aproveitavam pra levar tudo o que puderam. O prejuízo foi realmente milionário, viu Felipe? É, Diego, vou te pedir pra você acompanhar junto com a gente, exatamente, você tava chamando por aí, né, o delegado que nos deu mais explicações. Pode rodar, diretor. A investigação nos levou a identificar diversos roubos cometidos em estabelecimentos localizados aqui na área central de Brasília. Com o decorrer do tempo e o incrementar da investigação, com a prisão de algum desses integrantes da organização criminosa, os autores passaram a migrar as suas ações pra outros estados da federação, principalmente aqui no entorno, né, e outras cidades localizadas no estado de Goiás. Mas também ações foram identificadas em Tocantins, na Bahia, em Sergipe, Minas Gerais, denotando aí que era uma organização criminosa com atividades que iam muito além do Distrito Federal. Vocês vejam como o celular hoje em dia virou realmente um alvo muito preferido dos bandidos, porque um aparelhinho desse tamanho, que pode custar até 5 mil reais, às vezes mais, né, dependendo da marca, significa que eles faturam muito com pouca ação criminosa. Diego, sobre essa quadrilha, você tem mais algum destaque pra gente? Olha, Felipe, o detalhe é que, durante as investigações, os policiais registraram 37 ocorrências entre 2016 e 2018, até maio de 2018. Depois que parte dessa quadrilha foi desarticulada, as ocorrências simplesmente não foram mais registradas, ou seja, o grupo parou de roubar aqui no DF. Como eu falei, foram 23 pessoas presas, 15 em 7 meses de investigação e outras 8 aqui entre ontem e hoje. Ou seja, é muita gente atuando nas ruas do DF, em lojas principalmente, de shoppings e de centros comerciais, Felipe. Obrigado. Obrigado.